Vídeo novo no canal, mais uma vez nessa bela paisagem aqui do Parque do Pedroso em Santo André. Hoje eu vou falar um pouquinho da história de um cara que jogou com essa camisa pesada do Benfica e que se não fossem as lesões, esse atacante do continente africano seria com certeza no nível de Drogba, Mané, Adebayor, Eto'o, Salah e tantas outras feras. Ficou curioso, então aguarda um pouquinho aí e eu já vou desenrolar essa história para você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou chegando. E galera, vamos fazer uma viagem por Angola e Portugal. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira de Pedro Manuel Torres ou Pedro Mantorras ou simplesmente Mantorras. Nascido na Angola mesmo, no dia 18 do 3 de 82. Ele começou a sua carreira lá na base do seu país mesmo, no Progresso Sambizanga. Onde de lá ele já foi para Portugal para jogar no Alverca, onde ele já se destacou e ele já atraiu o radar de outras equipes portuguesas, mas ele assinou com essa camisa pesada aqui. O Benfica, sim, isso mesmo. Ele foi jogar no Benfica, onde ele começou muito bem. Mas ele foi adquirindo várias lesões e mesmo assim ele continuou sendo decisivo no clube português. Porque chegou um estágio que mesmo com lesões, ele foi procurado pelo Milan e pelo Barcelona. Da qual ainda tem história que os clubes já estavam com camisas personalizadas, com seu número e com o seu nome. Mas como eu falei, devido a várias lesões, essas negociações não foram para frente. Mas com tudo isso, ele não deixou de honrar a camisa do Benfica. Chegou uma época, as lesões estavam falando mais altos que o físico. Ele chegava assim ó, bota aí eu para jogar, porque ele estava na reserva. Me dá cinco minutos que eu resolvo o jogo. Ele não só resolviu o jogo, quando ele não dava assistências, quando ele não dava opções, ele fazia gols decisivos. Isso mesmo, mesmo com todas essas lesões, o Mantorra era um jogador decisivo. Tanto que ele ficou dez anos no Benfica e conquistou quatro títulos. Ele deu uma pausa na carreira e ele encerrou a sua carreira lá no futebol angolano no primeiro de agosto. Mas não há registros de jogos e gols oficiais. Mas ainda não acabou não, viu? Você gostou dessa camisa que você viu aqui? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar os flyers de onde eu comprei ela e as outras que apareceram no canal. E mais alguns acessórios. E eu vou falar da carreira do Pedro Mantorra na seleção angolana. E me aguarda que eu estou chegando. De volta, vamos falar um pouquinho da carreira do Pedro Mantorra na seleção angolana. O Pedro Mantorra é convocado desde a base. Ele tem quatro jogos e um gol na base angolana. E ele entrou para a história do seu país porque ele foi campeão da Copa Africana de Nações Sub-20 disputada em 2001, da qual Angola bateu Gana. Ele já fez esse feito histórico pelo seu país. Também ele disputou um Mundial Sub-20 por Angola. Pelo profissional, ele também tem bons números. Ele disputou duas Copas Africanas de Nações. Disputou também a Copa do Mundo da Alemanha. Mas na qual essa, ele jogou pouco. Devido às lesões que eu já falei no bloco anterior. E divergências com o treinador Luiz Oliveira Gonçalves. Ao todo pelo profissional, ele fez 34 jogos e 5 gols. Mas ainda não acabou não, viu? Vou fazer mais uma pausa. Deixar uns flyers bem especiais. No próximo bloco também eu vou falar o spoiler do próximo vídeo. E muito mais coisa da carreira do Mantorras que você não sabe e vai ficar sabendo. Mais uma vez eu estou de volta. Aproveitando essa bela paisagem do Parque do P12. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Pedro Mantorras. O Pedro Mantorras fez em toda a sua carreira 284 jogos e 70 gols. Ele tinha tanta moral no Benfica que o seu último gol foi no dia 18 de sete de 2012. Num amistoso entre Benfica e seleção do mundo. Da qual o Benfica ganhou por 5x1. Ele entrou no lugar do Cardoso e meteu o gol. Ele lançou também a sua biografia há alguns anos atrás. E esse jogador é tão respeitado por essa camisa pesada aqui. Que hoje ele é embaixador do Benfica no resto do mundo. O que eu posso falar da carreira do Pedro Mantorras? Pedro Mantorras foi um centroavante brilhante. Fazedor de gols. Letal dentro da área. Certa habilidade. E também se não fossem essas lesões que eu já falei. Ele estaria no nível de Etô. Drogba. Adebayor. Canutê. E tantas outras feras. Além do citado Salah, Mané e tantos outros. Se não fossem as lesões, Pedro Mantorras estaria nessa fileira pesada de grandes jogadores do futebol africano. Não é à toa que, como eu falei, ele foi procurado por Barcelona e por Mioca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo do canal. Vamos falar a história de um jogador do Inter Miami que também é centroavante. Tem se mostrado decisivo após a chegada de Lionel Messi. Ficou curioso? Então aguarda aí que o vídeo vai estar topzera aqui nesse daqui. Um abraço. Fique com Deus e... Tamo junto.